Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim, comigo está tudo bem, graças a Deus, começando aqui mais um vídeo no nosso canal. E gente, como vocês podem ver, sim, cortei os cabelos, cortei os cabelos, passei a tesoura, fui no salão ontem e pedi para cortar bastante, como vocês podem ver, dei um tapa no visor, como diz aí o pessoal, e mais rapidinho ele cresce, e assim, eu corto ele cresce, se eu quiser grande eu deixo, se eu quiser corto de novo, eu não tenho um apego não, tá? E é isso gente, começando aqui mais um vídeo no nosso canal, ontem, eu ia começar a gravar esse vídeo ontem, mas foi bastante correria para mim, porque de manhã eu fui levar minha filha Amanda muito delicada, um exame invasivo, e requer todo um cuidado, né? Eu não gravei nada, porque eu não quis expor ela, e também eu não pude entrar, né? Com ela lá, para ficar com ela lá, só pude entrar na hora de pegar a alta dela, e que ela foi liberada, foi que eu entrei para sair com ela, mas não pude acompanhar ela, então, é, amanhã, amanhã foi assim, foi nessa correria, e quando eu saí de lá, gente, já tarde, em cima da hora, uma hora da tarde, eu tinha cabeleireiro, e estava agendado já, então, eu saí de corrida de lá, deixei ela em casa, e Jarba foi me levar lá no cabeleireiro, é perto, aí ele me deixou lá, e voltou a ficar com ela, tá? Ela ficou sozinha, não, ela ficou com o pai dela. Se você me acompanha lá no Instagram, que eu vou deixar aqui, ó, passando na telinha para vocês, por lá eu sempre estou postando as coisas atualizadas, então lá, gente, eu postei uma coisinha aqui, outra ali, né? Lá no Instagram, e aqui para o YouTube eu não gravei nada. A mesma coisa foi que eu fui no salão, eu não gosto de estar gravando muito assim, porque o salão é cheio, tem as meninas lá, não vou estar expondo as pessoas assim, né, gente? Então, eu não gosto de estar gravando, e é um momento que eu tiro para me cuidar, e enfim. Aí eu fui no salão, passei a tarde no salão, que eu fiz progressiva também, e o corte, como vocês podem ver, ó, tá bem lindinho. E é isso, então hoje eu resolvi começar aqui um vlog, começar um vídeo para vocês. Vou fazer uma receita aqui pela primeira vez, que é o escondidinho de mandioca, escondidinho de frango de mandioca. Eu nunca fiz escondidinho, gente, nem de mandioca, nem de batata, nunca fiz. É a minha primeira vez, e eu vou mostrar para vocês, eu fazendo, tá? E vou mostrar para vocês esse dia. Hoje aqui tá bem frio, agora tá 13, 14 graus, tô assim, ó, de camisetinha, mas tá frio. Já, já vou colocar meu casaco, mas hoje tá bem frio, inclusive eu tô de calça e menos pés, mas já, já vou colocar meu casaco, porque hoje tá bem frio. Então, minha gente, bora lá, que eu já falei bastante, bora lá para esse vídeo. Hoje é domingo, como eu falei para vocês, e não vou fazer muita coisa não, porque tá frio. E dia de domingo eu gosto de descansar, né, gente? Então vou fazer esse almoço delicioso, tudo simplesinho e tá tudo bem. A minha casa tá toda em ordem, toda organizada, arrumada. O único problema, minha gente, que tá aqui é a área de serviço, porque caiu muito pozinho preto, né, das queimadas que teve aqui em São Paulo. Então, teve ventania e trouxe muito pozinho preto. Aí depois, ontem à noite choveu, então tá aquela lambança, mas eu não vou lavar a lavanderia hoje de jeito nenhum. Só amanhã. Então, gente, eu compro mandioca assim, ó, já o pacotinho dela de cascada. Eu não sei se aqui tem um quilo, não prestei atenção na notinha e eu já joguei a notinha fora. Mas eu acho que aqui tem um quilo de mandioca. Eu acho que é um quilo. Então, eu vou fazer e eu já tenho o frango, já está pronto. E o frango, minha gente, já tá aqui, ó, prontinho, porque eu fiz bastante, né, pra fazer uma pizza, que eu fiz uma noite de pizza aqui e também não gravei. Eu preciso gravar mais, gente, eu sei. Tô devendo vocês, eu tô um pouquinho afastada, mas vou voltando aos pouquinhos de novo. Aí eu fiz o frango, fiz as pizzas e o restante eu coloquei aqui pra fazer esse escondidinho. Então, o frango já tá prontinho aqui, mas ele tem ervilha, milho verde e os temperinhos a gosto, né, que a gente usa. Eu queria requeijão, pedi já pra comprar queijo ontem e esqueci que pedi ele pra trazer requeijão. Eu queria colocar requeijão aqui, mas eu vou colocar creme de leite. E eu esqueci, eu tô precisando também fazer a minha compra do mês, já tá chegando no finalzinho do mês, já começam a faltar as coisas, né. Logo, logo, tem vídeo de compra do mês também aqui no canal. Ontem à noite eu fiz uma sopa, ó. Tem um restinho aqui ainda. E eu não vou desperdiçar, vou colocar aqui. Pra tomar mais tarde, que tá frio. Aí eu fiz essa sopa, né, que minha filha não queria comer. Quer comer comida leve. É uma sopinha de frango e legumes. E um pouquinho do macarrão. Aí eu fiz essa sopa. Pra gente. E pra ela, né, que tava com... O estômago machucado. Aí eu vou lavar essa louça. A água tá gelada. Meu fogão tá limpinho. E aí E aí E aí Se inscreva no canal 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 E uma caixinha de creme de leite Tudo junto misturado E vou colocar essa caixa de creme de leite Deixa eu cortar aqui, gente Agora vou mexer no canal Fazer tudo Fazer escondido Eu vou acrescentar mais Eu vou acrescentar mais O creme de leite E o creme de leite E mais o creme de leite E mais o creme de leite E mais a lata de milho Eu já tirei o creme de leite os temperinho de leite de leite do creme de leite e o creme de leite e o creme de leite de leite do seu American Requeijão, aqui gente, acrescentei maionese, franco, maionese é uma delícia, né? Essa é a minha receita, ó, a delícia, eu creio que tá. Eu ia colocar requeijão, mas eu não tenho requeijão, coloquei maionese. Aí, gente, também tô acrescentando aqui azeitona, sem caroço, ó, coloquei aqui, frango com azeitona, é uma delícia, né? Eu amo azeitona. Pena, que eu não posso tá comendo muito por conta da pressão. Porque tem muito sal. Pronto, o frango também tá pronto, agora a gente vai fazer nossa montagem. Eu vou fazer nessa daqui, gente, porque a minha de vidro é grande e não cabe no meu forninho. E eu quero usar o forninho, não quero usar o forno convencional. Aí eu vou fazer nessa daqui, eu pretendo comprar uma de vidro menor, porque a de vidro não cabe no meu forno. Ah, eu vou fazer aqui que essa cabe. Vamos lá pra montagem. Vou fazer uma camada aqui com o nosso purê. Ó, a metade. Aí a outra metade eu deixo pra cobrir. Que é escondido, né? É escondido, então vamos lá. Assim, ó. Os pássaros estão felizes. Pronto, gente. Fiz a camada. Agora vamos colocar o recheio, né? Que é o nosso frango. Gente, isso aqui vai ficar uma delícia. E vai ser bastante, viu? Pra mim, o Jarba e a Mando, mas eu sempre guardo pra mim. Tudo que eu faço aqui, eu guardo pra ela. Mãe é mãe, né? E ela ama essas coisas. Ó, agora a gente vem com a outra camada. E coloca por cima. Vamos supor a outra camada de purê. Pronto, gente. Coloquei a outra... Ó, coloquei a outra camada. Agora aqui tem a mussarela. A gente comprou R$17,00 de mussarela, ó. R$17,20. Mas não vai tudo, né, gente? É só pra cobrir aqui. E você também pode colocar no frango. Na hora que coloca o recheio do frango. Mas eu quero a mussarela só em cima. E bem caprichada. Ignora ali, gente, que é as coisas do purê, das coisas do frango que eu fiz, tá? A gente, eu já vou lavar. Foca aqui na receita. Aqui, ó, eu coloquei bastante mussarela. Agora eu venho com queijo parmesão ralado. Mas é a gosto. Se você não tiver, não precisa. E se não quiser. Eu gosto do queijo parmesão, porque ele tem um sabor mais acentuado. Dá uma crocância mais aqui em cima. Por isso que eu gosto de colocar. E esse queijo parmesão é daqueles mais grossos. Agora, você vem aqui com orégano. Isso é a gosto também, tá? Eu gosto porque frango com orégano super combina. Coloca aqui, ó. Bastante orégano, porque eu gosto. E também vou colocar umas azeitonas por cima pra decorar. Mas é a gosto. Ó. Colocar umas azeitonas aqui, porque eu amo azeitonas nessas coisas. Por isso que eu disse que eu tô fazendo do meu jeitinho, tá, gente? As receitas por aí é um pouquinho diferente. Mas eu fiz assim a minha. Então, se você quiser fazer diferente, você faz. Se não quiser, faz assim igual eu tô fazendo. Pronto. Agora, eu vou levar pro forno pra gratinar. Aí, Jarba acabou de chegar. Foi trabalhar. No frio. No frio. E fez uma feira. Vou mostrar pra vocês. 5 horas da manhã. Foi trabalhar hoje, hein? 5 horas. Aí, ó. Ele passou no açaí, gente, ó. E comprou umas coisas. Eu vou mostrar pra vocês o que foi que ele pegou. Porque falta uma semana pra gente fazer compra do mês. E as coisas já começou a faltar, né? Aí, ele foi fazer uma comprinha. Nesse mercado chamado Copersica. De vez em quando ele vai lá. Ele vai levar passageiro. Aí, ele compra pão. Essas coisas lá. Aí, ele pegou um refri. Um guaraná. Comprou duas maçãs. Noama maçã. E a Amanda também gosta. E pegou três goiabas. E lá, no Copersica. Cadê? 20 reais e 49 centavos. Essas coisinhas que ele comprou. E, gente. Ele pegou isso aqui pra o carro dele, ó. Pra o pneu do carro. Aí, ele pegou dois packzinhos de leite fermentado pra o Noah. Três hambúrguer. Esse cheese bacon da Aurora. Uma bolacha Marilã Maria. Uma mortadela Aurora. Alguns biscoitos. Esse biscoito. Pra semana, né. Ele gosta de levar. Pra comer. Durante o lanche dele. E Noah também gosta. E Amanda. Pra levar pra faculdade. Então. É alguns biscoitos, ó. Dessas tortuguitas. Esse rancheiro. Adria. Mais um rancheiro aqui. Ai, até esse aqui eu quero. Esse daqui Nikito. E mais um Adria aqui. Tem que comprar esses biscoitos. Ai, ele pegou a ração do Theo. Não pode faltar, né. Já tá acabando. Ai, ele pegou a ração do Theo. Salsicha. Aurora, frango a passarinho. Ceara, coxinha da asa. Carne moída. Ó. Deu um... Deixa eu ver aqui. 812 gramas. Deu 26 reais. O filho é 26,99. E esse tanto aqui. Deu 21,92. Carne moída. Ai, ele pegou. Bisteca. Copa longo. Aliás. Copa longo. 16,20. Lingüça fininha. Esse... Iogurte aqui, ó. Da Noni, sei lá. Da... Da LG. De chocolate. Da Patrulha Canina. Não sei como vai amar. Que ele ama. É da Noni de chocolate. Ele chama da Noni Peto. E foram essas comprinhas que Jarba fez, gente. No açaí. E... O que eu mostrei também a vocês. Que ele fez no Copa e Sica, né? Pra gente... Aguentar a semana. Eram essas coisinhas que tava faltando. A gente aguentar a semana até fazer a compra do mês. Essas comprinhas que o Jarba fez. Deu... Deu... R$173,66. O escondidinho, gente. Ficou lindo. Queria que tivesse na... Na de vidro, né? Mas... Agora espero que também esteja uma delícia. Vou cortar e colocar no prato. E vou mostrar pra vocês como que ficou. É cheiroso. Tá, viu? Vamos ver se tá gostoso. Gostoso, mano. Tá uma delícia. Gostoso, mano. Ó. Ficou um dedinho de mandioca na caixeira. Estão servidos. Agora eu vou comer essa delícia aqui. Tô fazendo aqui um café. Porque aqui desfriou, viu? Eu já tô aqui de roupa de frio. Aí tô fazendo aqui um café. Ali ainda tem sopa, ó. Aqui, ó. Mas eu vou comer hambúrguer que Jabas comprou. Aí tô aqui passando café. Vou agitar o hambúrguer ali pra gente comer. E a gente come hambúrguer com café, gente. Tem refrigerante, mas tá muito frio. Prefiro um cafezinho quente. Aqui. Tem refrigerante, mas tá muito frio. E aí Tchau, tchau. Vou fazer o amurdo que eu faço no micro-ondas. Ele vem assim, ó. Aí já vem pronto. E aqui é só colocar essa bandejinha com essa bandejinha mesmo no micro-ondas. Aqui atrás tem o modo de preparo. Aí do jeito que tá aqui, eu já levo para o micro-ondas. E coloco aqui um minuto e trinta segundos. Pronto, gente. Já se passaram os minutos. Ó. Tá bem quietinho. Aí assim eu vou só fazendo com os outros. Eu pensei que tu tá assistindo. E aí, tá com o outro. O que tá feliz? Hã? O que ele tá assistindo? Eu pensei que tu tava assistindo. O que ele tá assistindo? O que ele tá assistindo? Então, minha gente Vou fazer meu lanchinho aqui Com o meu café Que eu já vou colocar Vou fazer meu lanchinho aqui Já tá ali que ele tá dormindo Aí o que eu vou fazer agora Finalizar este vídeo por aqui Espero de coração que vocês tenham gostado E acompanhar este domingo comigo Façam a receita Do escondidinho aí Que vai ficar uma delícia Vocês vão gostar porque aqui todo mundo aprovou E ficou muito gostoso E Então fiquem todos com Deus Um grande beijo e até o próximo vídeo Se assim o Senhor nos permitir Tchau, gente Tchau, gente Tchau, tchau, tchau E aí Tchau, tchau